O que é o menino? O que é o menino? Olha, essa filmagem é para o YouTube O que é o menino? O que é o menino? O que é o menino? Aniversário de filho de fazendeiro é isso Só churrasco e canha Direto Direto da Globo aqui Só as atrizes e mirim Dá uma mexidinha naquela caixinha lá O que é o menino? 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 O que é o menino?